Olá, Luan. Eu sou a professora Ana Paula e estou representando a professora Juliana, que é a formadora da disciplina de Geografia da População. Hoje eu irei auxiliá-lo na compreensão sobre a caracterização da população e pluralidade. O nosso país foi colonizado por índios, portugueses, negros e imigrantes de todos os lugares do mundo, tendo como característica uma população heterogênea. Essa característica se perde no momento em que a visão do pesquisador dá visibilidade a somente uma parcela desta população, tornando-a homogênea. A homogeneização de determinadas populações foi fundada na colonialidade do conhecimento, gerando muitas exclusões, onde uns estão sempre na pauta de estudos científicos, enquanto outros ficam invisíveis aos olhos daqueles que produzem saber. Na história do nosso país, não foi diferente, pois foi contada e construída através de olhares daqueles que observavam o que era relevante para se analisar e pesquisar, marginalizando de alguma forma o discurso de outros sujeitos. Nesse sentido, em 1970, desponta uma movimentação científica por um grupo de negros nos Estados Unidos da América e junto a este movimento surge o movimento feminista, desta vez mais amplo e localizado então nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Nesse momento, buscava-se dar visibilidade a sujeitos excluídos cientificamente pela sociedade da época, os negros e as mulheres, trazendo à tona os movimentos sociais. Os movimentos sociais passaram então a intervir na produção acadêmica, colocando em pauta o discurso dos negros, mulheres, gays, lésbicas, entre outros, que até agora eram invisíveis para a produção científica. Na geografia, esse movimento também ganha visibilidade e se fortalece em relação aos campos hegemônicos, proporcionando um discurso politizado e discutindo sobre a própria produção feminista. Na geografia, esse movimento também ganha visibilidade e se fortalece em relação aos campos hegemônicos, proporcionando um discurso politizado e discutindo sobre a própria produção feminista. Nesse sentido, a diversidade da população e as espacialidades que as pessoas vivenciam devem ser compreendidas como geográficas. As espacialidades que os grupos sociais vivenciam, quando são analisadas através de categorias como gênero, classe, sexualidade, raça e etnia, entre outros que são construções intelectuais, ajudam a compreender os grupos humanos e não existem no cotidiano de forma separada. Esse conceito é chamado de interseccionalidade e é utilizado pela geógrafa Gil Valentini para demonstrar a conexão entre diferentes categorias sociais, tais como gênero, classe, etnia, sexualidade e assim por diante. Ou seja, uma interconexão entre categorias de experiência acontecendo através do espaço, produzindo efeitos espaciais específicos a partir de espacialidades distintas e vividas simultaneamente. Dentro de uma sala de aula, existe esta mesma perspectiva. Por exemplo, onde cada aluno possui diversidades interseccionais através de relações distintas em diferentes espaços, é com esta pluralidade que cabe ao professor compreender e também evitar alguns discursos homogêneos, que aumentam ainda mais o processo de exclusão, compreendendo o espaço, não somente com a morada do homem. A partir de suas especificidades, os grupos possuem distinções do que é ser homem, mulher, mulher negra, mulher branca, homem branco de baixa renda, homem negro de baixa renda, homem negro gay de alta renda, homem negro gay de baixa renda, entre outros. Neste contexto, as identidades são interseccionadas, cruzando perfis e trajetórias a partir de espacialidades plurais. A população, os movimentos populacionais, a cultura, as classes sociais, entre outros elementos, devem então ser abordados a partir de uma pluralidade, levando-se em conta especificidades de cada um e suas distintas espacialidades. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto